Fala, fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês, ó Tô ficando famoso aí no YouTube, hein Pouco inscrito pra mim ficar famoso Deixa o like, ativa o sininho da notificação E se inscreve, tá bom? E compartilha o vídeo pra todo mundo aí, né? Pra gente chegar a um milhão, né? E ó, tô aqui no meu Discord, aqui no meu servidor, né? Eu decidi, é, compartilhar com vocês no meu servidor, né? Aí eu vou deixar sempre aí debaixo da descrição, tá bom? Ó, então mais um inscrito aqui Mas ele não me respondeu, né? Ele não me respondeu, quer ver? Eu te mostro até a conversa, ó Ele não me respondeu, tá bom? Se eu tiver assistido esse vídeo aí, ó Me responde, tá bom? Então me responde, porque você é meu fã Então me responde, tá bom? Me responde aí, né? Me responde Você vai ser meu único fã que vai falar comigo, né? Então me responde, tá bom? Me responde, tá bom? Peraí, calma que eu já voto Então, galera, eu já votei, tá bom? É, jornais, bot, né? Me responde, tá bom? Jornais, bot Me responde, tá bom? Me responde, pra você ficar... Você gravar comigo, tá bom? Me responde, né? Que eu vai deixar o like aí Ele não me responde, eu tô... Tô conversando com ele aqui, né? Tô conversando com ele, batendo um papo Mas ele não me responde, né? Não me responde Esse daqui também, ó Esse daqui também, ó Jornais... 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 Calma aí, galinha Jornais Game Me responde, tá bom? Me responde Ele também não me responde Mas, ó O Jornais Game, né? Me tirou... Me tirou de amigo, né? Não sei por quê Ele me tirou de amigo Jornais Game, né? Me manda convite aí Se você estiver assistindo Me manda convite, tá bom? Me manda Me manda convite aí, né? Me manda convite Se você tá como ajudante Depois eu se inscrevo no seu canal, tá bom? Se você tá como amigo, né? Se você tá como... Se você tá como ajudante, né? Mas, acho que alguém te tirou de... Ok, depois eu venho aqui, tá bom? Então, ó Então, ó Deixa o like, tá bom? Ativa o sininho da notificação, né? E me ajuda aí compartilhando, tá bom? Me ajuda compartilhando Me ajuda compartilhando O vídeo aí, né? Me ajuda compartilhando Me ajuda compartilhando, tá bom? E, ó Me manda convite Jornais Game, tá bom? Me manda convite aí, né? Se você estiver assistindo esse vídeo aí Me manda convite, ó E outra Vou deixar meu servidor Meu grupo do... Do servidor do Discord, né? Grupo... Do canal, né? Vou deixar aqui de baixo, tá bom? Então, vocês entram lá, né? Vocês entram lá, né? E esse outro aqui, ó É eu, tá bom? Jornalas Bot Sou eu O dono do servidor, tá bom? O dono do servidor que tá te falando, né? Sou eu Né? Sou eu Por favor, me responde Por favor, me responde, tá bom? Me responde Jornalas Bot Sou eu, tá bom? Mas será que é no... Eita Jornalas Bot Será que isso daqui é um bot? Ou não? Eu não sei, né? Será que isso daqui é um bot? Será que isso daqui é um bot? Agora eu fiquei na dúvida, né? Será que isso daqui é um bot? Ou é um amigo? Eu não sei, né? Mas tô decidido aqui para, né? Eu acho daqui é um bot E eu tá falando com ele, né? Mas, ó Se... Me responde, tá bom? Me responde Me manda... Me manda... Amizade, tá bom? Me responde Me manda... Amizade, né? Me manda amizade Jornalas Game Me manda amizade Me manda amizade, tá bom? Se você estiver assistindo esse vídeo aí Me manda amizade E entra na carro de ajudante, tá bom? Entra na carro dessa carro aqui de baixo, tá bom? Essa carro aqui de baixo, ó Que eu tô lá, tá bom? Entra lá, que eu tô lá, né? Então, é... Então, galinha Tamo junto Um beijão do Cade E o Cade de Ganhos foi